Em cima de você, em cima de você. Olha os dois ali. Beleza. Olha, ele vai ter que sair agora. Eu acho que ele pode estar vindo pela direita. Sabia. É só atirar nele. Boa. Linda. Tá aqui. Morreu. Fazer um lugar bom de cair ali faz hora. Ih, já passamos né? Aham, não. Não vamos cair agora, mas... Fazer um lugar que eu não cair é bom. Puxa lá dois. Dá pra gente ter que ir pro lado e ir pra erguido ali. Puxa lá dois eu tenho. Fechou longe. Tô vendo lá. Tão no 295. Tô vendo um. Passando pelo negativo. Longe? Não. Tá vendo ali na sua direção. Ah, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Ele tá no aberto. Vou chegar aqui na pedra e vou dar tiro. Se bem que ele pode entrar pro negativo. Não vai entrar não. Basta. Vou avançar um pouco aqui pro pro negativo. O pessoal chama a atenção dele pra olhar pra cima. Ele foi na pedra, ele foi na pedra, na árvore. É que eu chamo a atenção dele pra olhar aqui pra cima. Tô procurando um negativo. Ah, errei. Ele tá sem capa. Ele tá atirando em mim. Derrubei. Tem um quase. Tem um quase. Tem um quase. Tem em cima do morro, eu acho. Vou usar o kit full aqui já. O cara me deu um HS, eu vi. Cuidado que ele pode vir pela direita lá. Ah, tô vendo ali ó. Tá no aberto. Tô vendo. Acertei duas nele aqui. Fui eu que acertei lá. É você que tá dando tiro ou? Eu. Então corre. Corre que nós temos que lutear ligeiro pra meter o pé. Os caras não marcam ponta aqui. Pelo menos, nunca vi marcarem ponta aqui. Achei que era um caras em cima da ponta. Era a caixa da água lá. Toda... Ah, tem jeito marcando ponta. Tem jeito marcando ponta. Tem jeito marcando ponta. Mete o pé, mete o pé. Tão nas casas, tão nas casas, tão nas casas. Matei, 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 matei. Caralho, pra Vector. Vou curar a full aqui. Vou curar a full aqui. Dá uma olhada pela costa aí, fica na cover. Eu peguei bastante drink aqui, coisarada. Ele rasgou o K3, ou de colete 3, o cara que está Vector. Eu desociei o K3 aí. Tô vendo. Matei, matei. Vamo, vamo, vamo. Vambora, vambora. Mais kit aqui, Léo. Vou pegar tudo aqui, as paradas. Pega esses... Drink essas porra todas. Vou pegar esses K2 aqui. Tem mais CLR. Tô correndo. Tão porra! O que daqui? Tem mais? Dos caras quase explodiram o carro dele. Vamo, 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 vamo. Vamo subir se morro aqui. Tem bastante boost? Tendo. Minha cover, me busa... Deixou pra eles, né? Carro! Buggy vindo! Passou a moto, buggy atrás, buggy atrás. Buggy vindo. Não sei se não parou. Pra curar. Parou pra curar. Ah! Tá parado lá, Leo. Ainda. Onde? Se marcar, tá atrás do... Do negócio lá. Do... Da direita lá, daquele... Matei, matei, matei. Bora, bora. Caralho. Tentar passar aqui por cima pra pegar um... Uma posição. Pode estar aquele cara lá atrás. Outro. Deixa que passe isso aí, vambora. Tá admirado. Ele tá curado. Bem passei. Pirado é o nome do carro? Aham. Corre lá, corre lá. Olha, tem tiro na direita lá. A gente sabe onde que tem um... Um adulto. Da onde ele foi. Aham. Não, não, não. Ele passou direto. Aqui pode ter gente agora. Tô safe aqui. Esperar você. Tem uma casa. Ah, aqui é a prisão. Aqui embaixo. Cuidado. Fechou ali pra prisão. Fechou dentro da prisão. Tá, calma lá. Tô vendo um cara aqui, ó. No 280. Tá. Morto. Quer dizer, derrubei. Morto. A dupla dele tá lá embaixo. Tem uma moto lá no... No W é lindo. Tá vendo? Na costa que vem aquele cara da... Ó, palmeiro. O cara correndo lá. Ah, tô vendo. Não, tô vendo. Ah. É, com você, mas... Acertei um. Ih, fé da puta. O quê? Acertei um. Então, então foi você. Foi eu. Ele foi pro negativo. Vambora, vambora, vambora. Vem, não. Ele tá dando a cabeça, né? Tá? Tá. Mas ele tá correndo. Booster. Booster e vambora. Booster e vambora. Eles vão ter que entrar nessa prisão do caceta. Eles vão ter que descer pelo abertão aqui, ó. Ó, tão pegando ele lá. Tão pegando ele lá. Então, vambora. O certo era tentar entrar dentro mesmo. Por causa da Vector. Dá vantagem. Mas, enfim. Vem, vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Tira a arma. Vai sem arma. Cadê o olho? Ver se tem cara aí. Em volta. Ó, barracão aqui, ó. Não acho que tem gente aqui, mas, enfim. Dá pra nos passar pro negativo aqui, já. Ninguém costa, aparentemente. Vai fechar agora. Tá, pega. Para aí, para aí. Fica negativo. Cuida costa. Cuida lado. Tem um negativo aqui da esquerda. Não vai fechar. Cuidado esquerda lá. Tá, beleza. Fechou lá do outro lado. Dá pra nos ir pelo negativo. Ah, tem cara aqui na frente. Cara aqui na frente. Dois. Peguei. Tá, peraí. O deles tá de capa 1, né? Acho que um parou. Parou. Derrubei. Vou procurando o outro. O outro tá embaixo, tá na pedra. Pedra? Aham. Tá vindo, tá aqui embaixo. Embaixo de mim, tá contrário a smoke. Passando pela esquerda. Ah, não. Tá aqui na árvore. Tá na árvore. Matei, matei, matei. Vou curar aqui já. Olha, eu gostei com essa vector aí. Pode ter cara aqui, ó. Cuidado. Tô vendo um aqui. No 30 aqui. Atrás da cerca. Ah, tô vendo. Nossa. Você mexeu demais. Atrás da caixa d'água. Aham. Outro lá. O parceiro dele. Aham. Então tem um sozinho. Dois e um sozinho. Ah, isso sim, né? Tá ímpar. Tentando ver o sozinho. Não fica parado. Ó, o carinha da caixa d'água que tá dando a cara. Ele deve ter me visto já. Tô mais pela direita aqui. Vi um aqui. Vi um deitado. Acertei tiro. Matei. Só os caras da caixa d'água. Agora, não. Tá, nós sabemos aqui. Ih. A caixa d'água só tá metade dela safe. Então eles vão ter que vir. Vou passar. Eu vou deitar aqui. E vou passar. Não, vou passar pra pedra aqui. Tô negativo. Tão subindo. Tem um subindo. Tem dois. Onde? Derrubei um. Derrubei ele baixo. Tem um em cima agora. Ah, na caixa d'água ele tá subindo. Tem. Tem um em cima. Boa. Derrubei ele tá se jogando. Você jogou? Não, ele tá lá ainda. Tô vendo ele. Vai se jogar agora. Boa! Ô louco, essa foi divina. E aí E aí E aí Obrigado.